Tudo bem galera, tudo bom com vocês? Seguinte, mais uma novidade monstra aqui na Sonora, principalmente para você que já usa os fones da KZ, esses fones que são campeão de venda, que nós vendemos bastante aqui na Sonora, com certeza você já comprou, se não comprou ainda, primeiro compra o fone e depois compra essa novidade que eu tenho certeza que você vai gostar, funciona muito bem e é bem legal, se liga só. Aqui nós temos então os fones da KZ, provavelmente você já deve ter um aí na sua casa, qualquer um desses, se não tem, hora de adquirir. E lá você usa o seu fone assim, o fone da KZ todos conhecem, é um fone ótimo para in-ear, deixa eu focar aqui, um ótimo fone para in-ear, para retorno, você já deve conhecer, esse fone vem com a entradinha dele aqui. E normalmente o que você faz? com essa entradinha do fone? Você pega e liga ele no seu cabinho P2, aquele cabinho que vai lá para a sua ligação em estéreo, tanto no celular, como principalmente monitor de referência. Então você pega a ponta dele e sempre conecta assim. Até aí tudo bem. Beleza, galera? Olha só o que chegou na Sonora agora, essa novidade. Esse mesmo fone você vai poder usar, o seu fone KZ, que você já conhece a qualidade dele. Agora chegou esse incrível aparelho Bluetooth, da própria KZ. Olha só, da própria KZ você consegue pausar a música, aumentar volume, tudo via esse aparelho. Por quê? Porque ele tem a mesma conexão que vai no seu fone de ouvido. Olha lá, vou tentar focar aqui, a mesma conexão que vai no seu fone de ouvido. Então você pega o seu fone, coloca lá, colocou, pariu com o seu celular, aí obviamente você vai ter que ter um dispositivo Bluetooth e ele já está pronto para usar. Sem fio, galera. Olha só, que novidade aqui na Sonora você encontra. Então se você já tem os fones da KZ, aproveite para comparar agora também esse sistema Bluetooth. Beleza? Sonora trazendo novidade para vocês. e corra para a loja que está lotada, tem bastante coisa aqui, bastante novidade para vocês. Até mais!